O assalto ao poço de combustíveis foi bem na hora do jogo do Brasil. João Carlos é o gerente do local e foi uma das vítimas. Ele contou assustado como o crime ocorreu. O cara chegou, mostrou a arma para nós, primeiramente mostrou para o caixa, que estava com dinheiro no bolso, pegou, automaticamente o caixa já retirou o dinheiro, ele veio para cima de mim pedindo dinheiro, automaticamente eu só tirei os dois celulares que estavam no bolso, o meu corporativo, peguei e entreguei. Após uma intensa perseguição, militares do patrulhamento em moto conseguiram apreender um adolescente de 17 anos e prender este rapaz de 19. Um dos autores do roubo arremessou a arma de fogo em direção ao policial, na tentativa de continuar a fuga, mas no entanto conseguimos contê-los e efetuamos a prisão. Com suspeitos, os PMs apreenderam um revólver calibre .38, dinheiro e celulares. Passado o susto, João Carlos já decidiu. Vai mudar de profissão, não quer mais arriscar a vida trabalhando em poço de combustíveis. A vida é só uma, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho que pensar primeiramente neles, né, querendo ou não. Então, procurar um trabalho seguro, um trabalho no qual eu consigo tirar o sistema da minha família, mas com segurança. Então, procurar um trabalho no 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 trabalho no